Nós estamos aqui, né, debaixo da mangueira, é noite, né, fazendo um teste aqui na morada dos mensageiros da luz, né, com as luzes, com o refletor para realçar a presença de Deus nesta árvore de flores e fruto, né, uma mangueira, uma mangueira linda, maravilhosa, com as flores, sempre ilustrosa, abraçando seus galhos. E nessa noite linda, maravilhosa, a Isaia está nos ajudando aqui, para que a gente possa estar sempre fazendo o melhor, registrando os momentos mágicos que acontecem aqui em Peirópolis, na morada dos mensageiros da luz, através da espiritualidade amiga, né, que essas luzes se fazem presente, como um testemunho vivo da espiritualidade. Então nós estamos aqui, para a gente hoje, fazer essa experiência linda e maravilhosa com os seres de luz, e agradecemos a oportunidade. Deus, muito obrigada, muito obrigada mesmo.